Hoje, tão longe dos teus beijos tentadores Sem teu carinho que me aprenda esta paixão Abandonado, você que no rumo incerto Está de certo o meu pobre coração O que importa e se difere esta saudade Tua maldade é bem maior que o meu perdão Assim eu sigo o meu calvário de amargura Busquei ventura, encontrei desilusão Dentro em meu peito o amor grita e resiste E é muito triste revelar meu desespero Ao travesseiro quando é noite eu me abraço Como querendo abraçar os braços teus Tens outros beijos, outro amor, tens outros braços Outros abraços nunca me encontrarás E eu sonho louco nessa dor que me alucina Que em toda esquina tu de mim te lembrarás Eu sou o seu presidente Eu sou o seu padre Eu sou o seu padre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL